Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, vai continuar essa série do Fórmula 1 2019 e bora lá mano, para o grande prêmio de Abu Dhabi, estamos aqui no circuito de Yas Marina para esse grande prêmio e vamos lá mano, diretão para a classificação e o seguinte galera, fiz uma enquete com vocês, alguns vídeos atrás, acho que dois vídeos atrás só que mano, não ficou claro, então vamos fazer o seguinte, vocês vão colocar aí nos comentários tem que ser exatamente o que vai estar aí na tela, tá? Hashtag fica ou hashtag sai, por quê? Porque por essa hashtag eu consigo fazer ali, computar todos os comentários então mano, se você quiser que eu saia da Ferrari, coloque hashtag sai se você quiser que eu fique na Ferrari, coloque hashtag fica, tá? Porque mano, como eu disse, as últimas aí, a última que eu fiz foi bem parelho ali, né? Não tivemos muitos comentários nem para ficar nem para sair e algumas pessoas colocaram saia, outras pessoas colocaram você pode sair então mano, aí na hora de ver, né? De puxar ali toda a votação acabou não dando certo então por favor, digitem aí, hashtag fica ou hashtag sai para podermos de fato saber o que vocês querem já que mano, toda essa série é feita ali em cima de votações de vocês, tá? Eu não escolho onde eu vou ficar, se eu vou ficar, se eu vou sair, para onde eu vou ir então tudo isso é em cima da ideia de vocês, da ideia da maioria, tá? Então coloque aí mano, por favor, hashtag fica ou hashtag sai, beleza? Bom, vamos lá então mano, para a Abu Dhabi talvez uma das pistas que eu menos gosto aqui, né? De toda a temporada, mas vamos embora Bom, rivalidade contra o Gasly vamos vencendo contra o Leclerc, 3x1 já lembrando que já estamos aqui uma temporada e meia, né? Já na Ferrari entramos na temporada na metade, temporada 2 e fizemos metade, agora completamos aqui a temporada 3 então uma temporada e meia na Ferrari uma temporada e meia na Williams e aí vai ficar a critério de vocês para saber se vamos ficar ou vamos sair, beleza? No final do vídeo também aqui na Abu Dhabi eu dou uma olhada, no final da corrida, né? Eu dou uma olhada em todos os nossos números dessa temporada então vamos lá mano, diretão para a classificação antes, rapidão, mostrar para vocês aqui o desempenho porque já fizemos tudo aqui na carreira cinemática tudo completo, tudo ok e aqui na durabilidade falta bastante ainda tem até uma galera que me perguntou, me indagou ah, tive-se força, já que você vai pensando não pensando, mas já que tem a possibilidade de você sair da Ferrari porque você não deixou todos os componentes ali e não fez nada porque mano, eu ia estar com sei lá, 10 mil pontos ali e os pontos vão ficar para a equipe e quando isso tivesse saído a equipe ia lá e ia refazer tudo ia ficar tudo de boa então, sei lá, acho que não passou isso pela minha cabeça passou apenas a deixar a Ferrari boa tudo bem que não pegamos ela boa pegamos ela bem ruim, né? mas queria deixar ela boa falando nisso, temos lá então Ferrari Racing Point, as duas melhores depois ali vem um pouquinho atrás McLaren, Toro Rosso e a Haas a Haas também, mano, bem é igual, né? McLaren também a Toro Rosso depois temos ali Renault Alfa Romeo, né? um pouco atrás ali dessas três, né? Haas, Toro Rosso e McLaren e aí temos bem para trás ali a Red Bull, a Mercedes e a Williams lembrando, eu não sei o que vai mudar na próxima temporada eu não sei quais serão as mudanças se a Mercedes vai subir se a Ferrari vai cair se a Red Bull vai cair se vai subir se a Racing Point vai cair então, mano, isso não tem como saber então vocês tem que saber caso vocês queiram que eu saia vocês tem que ter em mente que podemos pegar uma equipe que está boa agora e pode cair ou pegar uma equipe que está ruim agora e pode subir, tá? isso não tem como saber beleza? bom, então é isso, mano vamos lá para a classificação por favor, não se esqueçam aí do like vocês gostaram bastante, né? do último grande prêmio ali do Brasil principalmente por causa ali do rádio então eu agradeço a todos que gostaram a todos que elogiaram e vamos lá, mano aqui para a Abu Dhabi última corrida da temporada última classificação aqui nessa terceira temporada então, vambora! estamos aqui no belo circuito de Yas Marina onde o treino classificatório está para começar sente-se, relaxe e aproveite o show essa pista sempre pareceu exigir bastante dos pneus traseiros com tantas saídas de baixa velocidade essa pista envolve tanto as características do carro quanto o estilo do piloto muitas saídas de curva de baixa velocidade o que significa uma carga de energia exercida sobre os pneus traseiros os pilotos precisarão balancear a aceleração para não girar os pneus traseiros demais e derrapar o que aqueceria e sobrecarregaria os pneus traseiros beleza, vamos lá então, mano para a classificação aqui em Abu Dhabi eu, mano, nem treinei porque, velho, já somos campeões mesmo então acabei nem dando nenhuma volta não é que eu não treinei eu não dei nenhuma volta ali no treino livre acabei simulando beleza, já peguei aqui o setup de Abu Dhabi de boa, mano bora aqui voltar dar aquela acelerada faremos as mudanças que você pediu beleza, Jefferson vamos lá, vamos lá claro que eu vou correr muito mais sem responsabilidade, não sem responsabilidade nenhuma porque já somos campeões então a galera falou, né para quem sabe o Leclerc conseguir fazer uma boa corrida para conseguir ali o terceiro lugar vamos ver, vamos ver se o Leclerc se eu puder ajudar o Leclerc eu vou ajudar coisa que ele não fez mas eu vou fazer então acho que está tudo de boa deixa eu ver um trinta e quatro beleza, bora aqui voltar e vamos lá, mano para a classificação para o Q1 beleza, vamos lá então abrindo aqui a volta últimas corridas das últimas temporadas em Abu Dhabi não tem sido boas corridas, né sempre com alguma coisa bem ruim acontecendo alguns acidentes safety car vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá Estamos voando aqui, hein? Tudo bem que o melhor que tem por enquanto é ali do Butler. Não é nem o Lecânio, é uma Racing Ford, eles devem estar segurando muito. Vamos lá para fechar com o tempo de 1.33. Essa foi a volta mais rápida, gente. Volta mais rápida por enquanto. Aqui em Abu Dhabi, bora aqui voltar e nos preparar ali agora para o Q2. Beleza, tá aí então, foi para a conta aqui o Q1. O Leclerc tempo praticamente igual, hein? 1.33.912 contra 1.33.920 ali, oito milésimos apenas. Então ficamos em primeiro, mas isso não importa muito, não importa quem ficou de fora. Giovinazzi de fora. Olha, mano, o Kivet vai dar uma aula para o Giovinazzi de como pilotar, hein? Caraca. Giovinazzi, Ricardo, Norris, Wetter, Russell, sem nenhuma surpresa nos dois últimos. Vamos lá então para o Q2. Beleza, vamos lá então, mano, para o Q2. Já vou aqui dar aquela acelerada. Óbvio, né? Nem falei se vai chover ou não, mas se não chove aqui em Abu Dhabi, seria algo inusitado, né? Chover isso aqui em Abu Dhabi, algo que talvez nunca tenha acontecido, talvez. Somente tempestade de areia, né? Aqui e também no Bahrein. Porém que já me relataram que já teve chuva no Bahrein, mano. Então, olha, tem chance de não passar para o Q3? Sempre tem, mano. Abu Dhabi sempre tem essa chance. Então vamos lá diretão para a pista. Tentar fazer aqui uma boa volta para tentar assegurar essa ida para o Q3. Então vamos embora, mano. Esse último setor também é o mais complicado. Essa curva que passamos ali atrás, não é essa outra, anterior ali. Também é uma das mais complicadas da temporada, né? Nem da pista. Tem uma dificuldade absurda nela. Como eu tenho uma dificuldade bem grande, né? Aqui nessa pista Abu Dhabi. Talvez por odiar ela eu acabo não conseguindo fazer boas corridas, boas voltas. Então vamos embora. Segurei demais ali agora. Vamos cuidar com essa curva também, né? Essa zebra lançadora, arreveçadora de carros. Aqui. Adiviano, edina o mineral. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Para fechar com o tempo de 1h33.617. Por enquanto, vamos passando ali para o Q3. Vamos embora aqui daquela acelerada, galera. Por favor, não se esqueçam de votar. Hashtag fica ou hashtag sai. É muito importante colocar a hashtag para poder ali fazer, para computar os votos, fazer ali todo, para ver o resultado. Claro que às vezes é muito visível, né? Que fica ou que sai. Aí nem precisa fazer isso. Visualmente já dá para ver. Mas, se for mais ou menos equilibrado, vou ter que fazer isso. Então, por favor, hashtag fica ou hashtag sai. Você, caso queira que eu fique, caso queira que eu saia, diga aí nos comentários. Bom, então, de fora, Raikkonen, Magnussen, Bottas, Pérez e Verstappen. Bora lá, mano, para o Q3. Beleza, vamos lá, então, para o Q3. Já vamos aqui dar aquela aceleradinha. Aguardar os carros irem para a pista, voltarem. Acho que agora, já, peraí, só esperar mais um pouquinho. Agora sim, está de boa. Agora que voltarem, vamos embora. Beleza, vamos lá, então, mano. Primeiro que conseguimos tirar aqui. Eu vou tentar fazer duas tentativas, beleza? Temos tempo para isso e vamos embora. Temos tempo para isso e vamos lá. Temos tempo para isso e vamos embora. Vamos lá. Vamos abaixo, hein? Bem abaixo. Agora o problema é o último setor. Galera, por favor também não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo. Para a curva malereta. E vamos lá para fechar com o tempo de 1.33.061. Galera, eu apertei o estádio só para secar a mão, mano. Está suando aqui minha mão. Eita, mano. Acabei perdendo totalmente ali o carro. É, na hora que eu apertei estádio, peguei toda a concentração ali. Aí foi para a conta. Nossa, pancada, hein, mano. A câmera não vai ajudar em nada, não. Ó, acelerei errado ali, ó. Acelerei errado aí, vai para a conta mesmo. Bate, não tem como. Batida forte, está aí. Fora, mano. Estamos de fora. Mas, talvez a gente consiga o melhor tempo, hein. Vamos ver. Torcer para isso agora. Bora aqui, então, abandonar a sessão. E vamos torcer, mano. Torcer para essa porra. Pode ser nós. Pode não. Para essa porra de ser nós. Desestabilizei com o acidente, hein. Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3. Luiz Leclerc e Lucas Weber. Bem, chegamos ao fim da classificação. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o grande prêmio. Beleza. Está aí, então, conseguimos ali a pole. 1,33, 061. Se eu não me engano, a terceira ou a quarta pole. Eu acho que é a terceira. Quem souber, diga nos comentários. Então, conseguimos aí mais uma pole. Uma pista inusitada, né. Que eu não esperava que a Abu Dhabi. 1,33, 061. Leclerc ali, 1,33, 134. Menos de um décimo ali atrás. Depois tivemos Weber, Huckenberg, Gasly. Hamilton, Stroll, Butler, Kivet. E o Albon, os 10 primeiros colocados aqui em Abu Dhabi. Nossa, vamos ver se vai ter entrevista. Falando em entrevista, foi bizarro a última entrevista, né. A gente foi campeão e aquela entrevista... Ah, não, não foi um dia bom. Bizarro. Bom, sem entrevista, então, galera. Eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo. Se você gostou e vai ajudar a divulgação no canal. Se inscreva, caso você é inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.